Só faz restrição de coro, em toda cidade é doxo A porta que mora na água, só faz restrição de coro, em toda cidade é doxo É doxo É doxo É doxo É doxo É doxo Eu vou navegar Eu vou navegar Mais vontade do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Mais vontade do mar Eu vou navegar Eu vou navegar, eu vou Eu vou navegar, eu vou Eu vou navegar, eu vou